Não saia não dessa noite, não saia por favor, não faça estrada com o quê? Por favor, onde se não tem que nem de importante, eu sou o quê? Brincadeza e consumir, é mentira, é mentira, eu tomo café, é o favor, né? Ah, é mentira, ui! Veja-me, pobre, descarga, não! Viva e chão! Aonde você não sabe acreditar? Nós vamos gritar! Me pertenço, que traz um miranave, santa consciência, ao lado da frente, eu proponho gritar aqui. Trabalhe tentativas de morrer, é de chão! Vai, vem, vem! Como o senhor que você vai mexer, sem montar nos pobres, quantos ingressos você tem? É de chão! Por que ela pegou o chão? Teve uma pote na família, é de chão! Quem morreu? Nossa, que grita! Que vida! Alguém assim como você está aí, com fatios... Não, não sei como uma coisa, mas deixa a palavra, só apenas vai ver! A boa é que você está aí, com fatios... A boa é que você está aí, com fatios... A boa é que você está aí, com fatios... A boa é que você está aí, com fatios... A boa é que você está aí, com fatios... A boa é que você está aí, com fatios... Eu vou brindar, pode apostar, por lágrima, por lágrima, por lágrima. Eu vou brindar, pode apostar, por lágrima, por lágrima, por lágrima. Eu vou brindar, pode apostar, por lágrima, por lágrima, por lágrima, por lágrima. Eu vou brindar, pode apostar, por lágrima, por lágrima, por lágrima, por lágrima, por lágrima. Eu vou brindar, pode apostar, por lágrima, por lágrima, por lágrima. Eu vou brindar, pode apostar, por lágrima, por lágrima, por lágrima. Eu vou brindar, pode apostar. Eu vou brindar, pode apostar, por lágrima, por lágrima. Primo! Primo! A gente já tem água! Não! Primo! Toda a cria, a fome, desfruis e caracão... O da Leruguana! O da Leruguana! O pinta o pinta o do pinta e, e possa além, a pinta o lê! Tenho uma homenagem, agora se daqui a Maria, muito da vida do nosso senhora hoje! Venha! A senhora tem uma coragem, que vai por Ajaxe... ...alçou-se com vários lindas... E quando ele trouxe de volta para os seus espetaculares viajar aqui de uma noite, você ele estará com tantos tribais americanos perdidos através do seu povo ou o grande, enquanto a companhia de solteira elétrica terá jamais abrigado o contrato. Seu namorado sabe sobre nós dois, sabe sobre o quê? Melhor conversar depois, não há o que saber, não para assustar com você. Seu namorado, seguiu-te, para onde ele está? Ele também aqui. Sim. E nós então tocará uma doce e provocativa transmissão. Quem não se vê da nossa, quem não se vê da minha. Seja o namorado, seja o namorado, seja o namorado de solteira, acompanhado a sua voz do que fez. E pode escutar a voz da luz da marquise? E pode escutar o senhor? E pode escutar o seguinte texto. Há mais três filhas, figas. A boca! Por acaso te ofendia, você me convidou pra me ignorar assim Não mentiras, tô entendendo, de respeito sou humano Mas me perguntar o tempo boa, tem problemas você não tem Eu te vejo, eu não lembro, mas te dizer, problemas que me acham Olha, você aqui Você Eu, você Eu te vejo, eu te dizer, sou desastrejado meu Desde que isso tudo vai ser um, eu só quero um momento Eu te veria, eu te veria, eu te veria, eu te veria E dizer que eu amarei a perda só para voltar Que eu não sabia, mas sonhei a mesma vez Eu te veria, eu te veria, eu te veria De dizer, eu te veria, eu te veria E aqui vamos nós Nós, nós Eu sei, eu sinto que vai Creio que começou Quem sabe, não sei Nem porquê Só sei Vivo É a sensação Quero mudar Quero sobreviver Sem cima De ver os passos Começar Só Deus Abraços Ao meu Vitor Então Eu vou Sinto-se Oh, não Que se derram Eu sei Que porquê Só sei Que vou Só sei Que vou Só sei Que vou Já 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 Até o final da semana Espero que você também Arrume suas marcas Tinha o que ver Trancaram o prédio Foram protestar na Avenida B Vejo O que eles quer É o canto Eles não sabem o que fazem Eles estão contra a lei Mas não se reina Sejam Escuta Traçado O que eles querem O mais bonito O mais bonito O mais espada Filho O mais A mãe Que morre A vida A tédia Sem família E sem vocação Todos meus cumpridos É o lugar A Hollywood Infanta Os amores Atenas Que a perícia Se voando A nossa Ação E Muita Conforência A 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 E o protesto continua. A árvore de Natal, arte de chamas, a neve dança. Além dos adultos, Roger e Nimi compartilham-te um pequeno e apaixonado beijo. A árvore de Natal, arte de chamas, a neve dança. A árvore de Natal